Uma planta exótica, quanto tanto o seu nome! Heliconhas, já ouviu falar? Esta planta, muito comum em jardins decorativos, também é conhecida como caeté ou bananeira do mato e pertence ao próprio gênero helicônia, da família heliconácea. Estudos apontam que o número de espécies de helicônias conhecidas são de 200 a 350, sendo 30 espécies naturais só no Brasil. Elas preferem solos bastante ricos em materiais orgânicos e bem drenados. E a umidade é muito importante, como plantas tropicais não suportam longos períodos sem água. As helicônias se apresentam em grandes variedades e cores, formas e portes. Aqui na minha residência, eu cultivo três tipos de helicônias. Essa daqui, que vocês estão vendo, é a helicônia birrai. As helicônias, elas são de fácil propagação. Podem ser feitas através de sementes ou através dos seus rizomas. Essa daqui é a helicônia piscitácoron. Como todas as helicônias, elas possuem uma característica específica. Quando cultivadas, a meia sombra ou a sombra, elas apresentam as folhagens numa tonalidade mais escura, um verde mais escuro. E também, elas demoram mais vir as suas inflorescências. Já essas recebem, no mínimo, seis horas de sol por dia. O que contribui para a sua floração e também na sua folhagem, que recebe uma tonalidade mais clara. Essa daqui é a helicônia rostrata. Particularmente, é a que eu mais gosto. Me chama muita atenção por dois fatores. Pela junção das cores e pela textura. Ao pegar na planta, você sente um aveludado. E pela coloração, o amarelo, o vermelho e o verde. Muito lindo. Sem contar também com esse pendente que ela forma. Gostaram deste conteúdo? Se você gostou, deixe o seu like. Compartilhe. Não esqueça de apertar lá naquele sininho para você estar recebendo notificações. Ah, nos acompanhe também no Instagram. Nosso forte abraço.